Deixa eu botar ele num lugar mais apropriado. Eu vou morar na casa, velho. Acho que aqui vai dar. Aqui assim, ó. Aqui assim tá bem aberto, vai. Deixa eu ver qual é que é a do Mori dela. Bora. Caralho. Nossa. Caralho, que da hora, velho. Na moral. Então fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje é aqui pra gente jogar com a nova Killer, velho. Lançou a PTB aí, que se você mora debaixo de uma pedra, velho, numa caverna, não tá sabendo ainda. A PTB lançada, cara. Se você é do PC, corre pra dar uma atualizada no jogo aí, caso você queira testar a nova Killer com seus amigos aí no Kif. Ou até mesmo na PAMMAT ali, mano. Infelizmente tá demorando pra baixar as partidas, porque com certeza muita gente tá querendo jogar com ela. Mano, que Killerzinha bacana, divertida de jogar. Vocês vão ver aí ótimas plays com ela, cara. Vou falar bem rapidamente sobre os perks. Um pouco sobre a Killer, como é que funciona o poder dela aqui pra vocês, tá? Tentar fazer um vídeo mais completaço possível. Talvez esse vídeo fique bem grande, tá? Bom, então vamos lá, velho. Vamos começar aqui. O primeiro perkzinho dela, Feitiço Pentimento, cara. Esse feitiço aqui, ele me parece, a princípio, nas minhas primeiras impressões, que ele vai ser um perkzinho parecido com um efeito boom, tá ligado? Lembra que todo mundo sempre dizia, ah, os sobreventes podem tirar, né? Quer dizer, o Killer vai lá, desativa, os sobreventes podem ir lá e botar o boom de novo. E assim fica, fica botando, fica botando. Agora, esse feitiço aqui, ele faz o seguinte. Cada vez que o sobrevento destrói um totem, destrói, tipo, ele quebra o totem. E o Killer tá com esse perk aqui, ele vai lá e pode simplesmente refazer esse totem e botar basicamente um X nele, eu diria assim. E, simplesmente, quando ele faz isso, um totem reavivado equivale a 30% de velocidade de reparo reduzida, mano, pros sobreventes. Se o pessoal quebrar outro totem, ele vê a hora desse totem quebrado, vai lá e bota esse X. Dois totens ativos na partida são mais 30% de velocidade de cura negativa pros sobreventes, né? No caso, a lentidão de 30%. E assim vai. Três totens, 30% de velocidade de recuperação, caso deite alguém, ele se recupera 30% mais lento. Quatro totens, 30% de velocidade de abertura de portão lenta. Cinco totens, a entidade bloqueia todos os totens, velho. Mano, esse perkzinho aqui, ele é bem interessante. Eu acho ele um pouquinho counterável, um pouco até que fácil de counterar ele. Mas, ele é bem interessante até pra uma build aí futuro, eu vou testar ele um pouco melhor, tá? A princípio, nessa partida, eu não usei ele, porque eu achei ele um perkzinho até meio situacional, tá? Mas, esses dois perkzinhos aqui me chamaram muita atenção, cara. Abraço sinistro, você ganhará um ponto sempre que enganchar um sobrevent pela primeira vez. Com quatro pontos, o abraço sinistro se ativa. A entidade bloqueia todos os geradores por 30 fucking segundos. A aura da obsessão é revelada por quatro segundos. Mano, que perk sensacional, cara. Mano, já tenho builds pra fazer com esse perk aqui. Esse outro aqui, gancho do tormento, ressonância da dor. Um sofrimento sufocante, tal, tal, tal. Ao começo da partida, até quatro ganchos aleatórios se transformarão em ganchos do tormento. Você verá a aura deles realçadas em branco. Toda vez que o sobrevivente é enganchado em um gancho do tormento, o gerador com mais progresso explode, perdendo instantaneamente 15% de progresso e começando a regredir. Os sobreviventes que estiverem reparando o gerador gritarão e revelarão onde estão no caso, né? Dará tipo aquele grito do doctor e tal. Basicamente, dois perks sensacionais de antigem e um perk focado ali. Na verdade, três perks antigem, mas o terceiro perk dela ali, que seria o de totem, é basicamente até que vários efeitos. Ele tem muita coisa em cima dele. É quase que um devor hope se você conseguir destacar esses cinco totens aí na partida, que eu acho que vai ser bem difícil. Mas, mano, que killerzinha bacana de jogar. Vou falar um pouquinho sobre o poder dela aqui, tá, pessoal? Resumidamente, ela pode colocar um corvo, ela simplesmente pode spawnar uma cabeça de corvo e simplesmente lançar ele com o control, botar um control. E se ela lançar esse corvo em cima do sobrevivente, pegar certinho em cima dele, dá dano, cara. Então, a ideia é basicamente nos loops, vocês vão ver. Eu vou botar um corvo de um lado de um looping, vou dar a volta e empurrar esse sobrevivente pra cima desse corvo, ou seja, ele não vai ter o que fazer. Ou ele vem pra cima de mim, toma o hit e cai, ou ele vai pra cima do corvo, toma o hit do corvo e cai, mano. Vocês vão ver aí nessa partidinha como eu fiz umas jogadas fodas com ela, tá? Basicamente isso. E também quando ela pega de perto, ou talvez o corvo, ele atravessa uma parede, ou raspa no sobrevivente, pelo que me parece mais ou menos isso, tá? Eu não posso dar 100% de certeza ainda. O sobrevivente fica com vários corvos em cima dele. E é como se fosse o Vitinho. Se o sobrevivente tá correndo atrás de uma parede, você vai vendo a aura desses corvos em branco, assim, em cima de sobrevivente. Então você vai vendo a localização dele, o que ele tá fazendo. E ele sofre de alguns efeitos também, conforme você vai botando addons e tudo mais, tá? Mano, a killer eu não sei dizer se ela é top, top tier, mas ela é uma killer bem interessante. Em loopings, ela é bem fortinha, cara. Posso dizer que botou um corvo de um lado, de outro, cursou o cara, ou ele vai ter que guiar esse looping, ou ele vai cair pra ti na M1 ou no corvo. Mano, é isso, velho. Os addons dela aqui são muitos addons, então eu não vou perder muito tempo falando sobre eles, tá? Se eu não me engano, eu levei esse daqui pra partida. Quando o Corvus Cruéis rodeia o sobrevivente, ele é afetado pelo efeito de estado exaustão, ou seja, já countera um DH. E tem outros addonzinhos até que bacana dela ali, mas eu vou focar aqui na gameplay nesse vídeo de hoje, beleza? Bom, então é isso. Essa partidinha foi tirada live de hoje. Se você não segue na Twitch, link na descrição. Primeiro link, tá? Segue na Twitch pra não perder as livezinhas lá. Obrigado a todo mundo aí que está nesse vídeo. Muito like, muito, muito, muito like. Valeu, bora pra partida, mano. Vamos lá, tamo junto. Já tá caindo. Bora lá, mano. O pessoal tá forçando esse mapa? Não, não é. O jogo mesmo vai forçar esse mapa. Não tem por que a Behavior botar outro mapa no PTB. O pessoal quer testar um mapa novo. Conhecer os loopings, conhecer essas paradas. Vou fazer isso aqui, ó. Hum, ele já veio. Ó, só por ele ter saído do looping, ele já tomou M1, cara. Só por ele ter saído. Caraca, o pessoal tá botando boom muito rápido, cara. Tá tendo... Alguém sabe me dizer se tá tendo algum perk desse novo sobrevente que adicione esse boom, velho? Hum, queria deixar ele infectado. Ok, vou deitar ele, vai. Gabriel, obrigado pelo follow, Gabriel. Seja bem-vindo. Quero testar nos loopings, cara. Esse poder dela. O pessoal tá, tipo, só givando, só. Olha lá. Nice, velho! É isso que eu tô falando, cara. Essa é a parada, cara. Ataca o corvo em cima dela e já dá M1. Nice jogada, cara. God, hein? Acho que tem mais alguém aqui com ela, velho. Não. Todos os gentes estão trancados porque eu atingi 4 stacks. Por 25 segundos. Ok, eu já vi a Mag passando pro save. Vou dar chase nessa Mag aqui. Ela foi pra direita, né? Não, ela foi... Ela foi direto no gancho? Não, ela tá aqui, velho. Ela quer ver como é que funciona o poder? Toma. Ah, sai infector, sai. Toma. Nossa! Toma, velho! É isso, meu parceiro. Eu botei a porra de um corvo aqui, ó. E empurrei ela pra cima do corvo, velho. Essa é a gameplay, cara. Isso é a parada, cara. Ela vai ser bem fortezinha, o looping. Bota o maluco aqui. Ó. O cara teve que givar o looping, velho. Peraí. Deixa mais uma mina aqui, né? Eu acho que os adãos dela de voltar ao poder é mais forte, cara. Tá, peraí. Eu não tô querendo camperar, tá, pessoal? Eu quero botar um corvo aqui. E quero que alguém tente salvar, mano. Peraí. Isso. Agora eu vou vazar, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa! Machucou ela, velho! Belo camper você é, hein? Agora. Toma! Hum, só infectou, só. Ah, mas eu não vou dar cheese em ti. Deixa eu dar cheese nessa Micaela aqui. Aqui tem Bluntot, tem... Peraí, ouviu? Ah, tá. Peraí, 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 peraí. Vai. Toma! É isso! É isso! É isso, cara! Eu vou fazer um compilado dessas jogadas aqui. Eu vou postar lá no Insta, tá? Quem não me segue no Insta. Ela querendo dropar a paletinha lá. Acho que eu não vi ela ali. Ligão, mas os caras tão fazendo gen aí, cara. Já tá... Já tá 4 gen, velho. Vai lá. Eu já masterizei essa killer, velho. Eu já masterizei essa killer, cara. Já era, já era. Virei man. Já masterizei essa killer, cara. Não tem pra ninguém nos loopings, cara. Não tem voltinha em looping, cara. Vai lá. Vai! 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 Peraí, peraí, peraí. Vai! Vai! Lupa! Lupa! Eu quero ver se dá pra lupar. Não dá pra lupar, cara. Spama a corvo na porra do looping. Tu não lupa, cara. Tem o que fazer, cara. Caralho, meu parceiro. Masterizei a porra da killer já. Chama. Cara, esses perigos que também são muito bons. Vai tomar no cu. É, tá bem avançado essa porra. Corre lá. Ah, não derrubou ele, mano. Que droga. Era pra ter derrubado. Marquei. Tem ninguém de lanterna, então eu só vou sair pegando. Esse cara morre, né? Eu acho que ele morre. Ele foi o primeiro cara que eu dei chaser. Não, ele não morre. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer a jogadinha aqui, ó. Aí. Agora eu vou fingir que eu saio. A menina já tá lá. Olá, David. Quero fazer isso aqui, ó. Quem é que vai lá tentar salvar? Ah, mano. Parece que pra derrubar tem que pegar muito direto, tá ligado? Tá ligado? Passa lá, vai. Ele não vai querer passar por aqui, porque ele sabe que eu vou mandar o corvo nele, tá ligado? Cadê o David, mano? Ele sabe que eu vou mandar o corvo nele, cara. Então ele vai ter que desviar pra algum lado onde ele não vai tomar o corvo. Porque se ele for naquela linha ali, eu vou mandar o corvo bem quando ele estiver na reta, tá ligado? Aí ele vai cair. No geral, deu uma partida muito foda, cara. Essa daqui foi melhor que a outra, apesar de ter fugido alguém. As jogadas dessa partida foram mais interessantes. Eu consegui fazer mais coisas. Bela partida, cara. Partidaça, cara. É isso aí, velho. É isso aí, meu parceiro. Mano, assisto seus vídeos há muito tempo. Valeu por ter respondido. Que isso, mano. Eu interajo com todo mundo aqui na live. Hoje vai ser uma live curtinha. É que porque eu quero editar o vídeo ainda pra hoje. E eu acho que vai ser essa partida com um orezinho lá, né? Vou botar até o chat no meio da tela aí, ó. Quem quiser mandar um oi no YouTube aí, ó. Tamo junto. Quem apareceu na live, quem tá vendo esse vídeo de hoje e não apareceu na live, aí, ó. As livezinhas normalmente das 10h, 10h30 até umas 2h, 3h da tarde. Hoje eu fiz um pouco mais curta porque eu esperei atualizar o jogo primeiro, tá? Tamo junto todo mundo aí, ó. O Flávio, o Imortal, o Scorpion, o Jack, o Neil e o resto da galera que tá aí na live também, tá? Grande abraço. Até a próxima. Valeu, meus queridos. Tamo junto, velho. Tchau, tchau, tchau.